Peita, é o metralha dos baile, só mandelão Naquele pique, só couro brabo, me chamão de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete, cerveja e maconha, a novinha viciou Tá tudo curtindo a onda, bagulho alto é nós dois no acondicionado Eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Me chamão de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete, cerveja e maconha, a novinha viciou Tá tudo curtindo a onda, bagulho alto é nós dois no acondicionado Eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Me chamão de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete, cerveja e maconha, a novinha viciou Tá tudo curtindo a onda, bagulho alto é nós dois no acondicionado Eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Tá de copão, tá de lança Tá de copão, tá de lança O DJ do palio vai te chamar pra dança Com a mão tu segura o copão, volta a mão você segura o lança Com a mão tu segura o copão, volta a mão você segura o lança Tá de copão, tá de lança O DJ do palio vai te chamar pra dança Dança, 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 dança Com a mão tu segura o copão, volta a mão você segura o lança Com a mão tu segura o copão, volta a mão você segura o lança DJ do H7, o mago, o mago, o mago, o mago, o mago dos Mandela Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete, cerveja e maconha, a novinha viciou Tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete, cerveja e maconha, a novinha viciou Tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Tá de copão, tá de lança Está de copão, está de lança O DJ do Barli Vai te chamar para dançar Com a mão tu segura o papão Falta a mão, você segura o lança Está de copão, está de lança O DJ do Barli Vai te chamar para dançar Com a mão tu segura o papão Vá outra mano, você segura o lance Quando tu segura o compão Vá outra mano, você segura o lance DJT H7 Um mago, um mago, um mago Um mago dos Mandela Um mago dos Mandela Um mago dos Mandela